Gente, populares, né? População tapê da vida reclamando das condições de uma calçada em um trecho da Avenida João César de Oliveira em Contagem, aqui na região metropolitana. Um grande desafio para pedestres e ainda pior para quem tem a mobilidade reduzida. O Luiz Jerônimo foi lá conferir. Quem passa por essa calçada na Avenida João César de Oliveira em Contagem só encontra obstáculos. Imagine como é para quem tem dificuldade para enxergar passar por um local como este. que fica próximo ao Centro de Atenção Especializada Iria Diniz. É, tem muito mal feito, o pessoal é terrível. Agora, fora esses aqui que abro o pé da gente. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também sofrem com as condições da calçada. É, desviando, né? Difícil, complicado. Eu tenho amiga cadeirante que às vezes eu trago aqui e eu tenho dificuldade de manusear aqui, sabe, nesse passeio. Infelizmente, nós estamos entregues, sei lá, a quase ninguém. Porque, infelizmente, a gente reclama e a solução não vem. É, você vê que a gente viu na imagem, né, em frente ao Corpo de Bombeiros, tem ali, na imagem ali, a parede, área militar. Põe para a gente ali. Ali, é o segundo batalhão do Corpo de Bombeiros, né, ali em contagem. Olha para você ver, né? Mas está feio para todo lado, né, gente? Eu luta sou. A Subsecretaria de Obras e Manutenção de Contagem disse que vai fazer uma vistoria no local essa semana e providenciar reparos nos trechos em que a calçada for pública. Lembrando ainda que, no geral, a responsabilidade de manutenção dos passeios é do proprietário do imóvel. Bom, vamos conferir, ainda tem isso, né? Quem que é a responsabilidade? É da Prefeitura? Ali no Cacereiro dos Bombeiros? Não sei. Tem que olhar isso. Filho feio não tem pai, né? Filho bonito, todo mundo quer ser pai. Agora o filho feio, meu filho. Sai todo mundo correndo, tem que fazer o teste DNA do ratinho. Só se for, né? É, luta. E cheio de... É uma área que tem muitas pessoas com mobilidade reduzida. A gente viu ali, né, o senhor deficiente visual, né? Pra gente que tá enxergando já é difícil, imagina pra quem é deficiente visual. Aí é só Deus na causa mesmo, gente.